Eu mandei meu cabal do chão E se agora ela não vazou Quando a mulher fugiu Eu saí no compasso Mas o meu dedo é seu Eu mandei meu cabal do chão Eu mandei meu cabal do chão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Essa é o vento do mundo que eu quero a gente Assim Bala por cima é meu Você me diz Música 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 Música